Coisas lindas da nossa vida e a natureza Olha só, tanto de bromélias e orquídeas misturadas Só aqui num lugar eu sentado, eu vi aqui Laélia rupícola Deixa eu ver ali Truvejando galera, chovendo Laélia rupícola Vamos lá, rapidinho Perotaris teres Olha lá, antes que o vídeo feche, finaliza Olha lá, vermelhinho Vê se vocês conseguem enxergar ali Olha lá, vermelhinho E também temos aqui A pseudolaélia Ali, a pseudolaélia ali galera Pera aí, só um minutinho Olha ela ali, sem sair do lugar Vê se vocês conseguem ver Olha lá, os bulbos Tá vendo, ó